Yes, I've grown from a man to a god Alô família, garotinho na área, trazendo conteúdo de robôs e armas pra vocês Sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje família, trazendo aqui pra vocês o Kuri rapaziada O Kuri aqui com as armas atos rapaziada, são muito fortes, beleza? E como vocês perceberam ali rapaziada, eu não estou com a habilidade do Kuri toda no talo Imagine esse cara aqui com todas as habilidades ali no nível 70 Vai ficar muito forte rapaziada, muito forte mesmo As atos eu estou elas no nível MK3, MK2, 3, nível 3, tá? Então também não estão totalmente upadas O Kuri tá MK2, 2, MK2 só, 1, beleza? E esse cara aqui, futuramente vai tomar um NERF Estou trazendo aqui só uma build aqui pra vocês Que muita gente já viu utilizando por aí Perguntaram pra mim se era muito forte Se eu já tinha testado e agora estou trazendo aqui pra vocês essa build aí rapaziada Só pra vocês testarem como ele está forte antes ali que qualquer NERF que ele vai tomar ainda futuramente Que a gente não sabe se vai vir realmente esse NERF agora nessa atualização nova Ou se vai ficar só pra próxima Eu creio que já vai vir agora, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês Só pra vocês ficarem por dentro E aí depois futuramente Quando a gente estiver com o NERF já ali rapaziada A gente traz de novo pra vocês aí pra ver O que vocês acharam dessa nova atualização aí, beleza? Já pedindo aqui pra vocês como sempre Não esqueçam de deixar o nosso likezão aí rapaziada Que isso ajuda muito o canal, beleza? E isso não custa nada pra você rapaziada Só tacar o dedo em nós aí que a gente aceita de boa rapaziada É isso E aí eu vou deixar pra vocês aí o restante da Gameplay Pra vocês acompanharem aí de perto Essa máquina de matar que é o Kuri rapaziada É muito show E eu estou trazendo também com ele o Pascal rapaziada Que deixa ele muito mais forte ainda Que é a cada kill que ele faz Dá um bônus ali de ataque pra ele, beleza? Se eu não me engano é 6% a cada kill E ainda né Que aí a rapaziada vai matando Ele vai ganhando um bônus de defesa ali Pra cada 70% de vida 50% de vida, 30% de vida, beleza? Ele ganha um bônus ali de recuperação de dano Show? É isso aí rapaziada Vamos acompanhar agora aí Não esqueça de deixar nosso like Nosso joinha E compartilhar aí com o nosso espaço Pra que possam ver buscar também aí Muita gente agora rapaziada Muita gente mesmo vai ganhar O Kuri, beleza? Como a gente tá acabando agora né A vida útil do Kuri Tá se finalizando aí um ciclo Vamos ver como é que vai ficar aí Então eles vão começar A distribuir o Kuri pra todo mundo É isso Tamo junto Fique com Deus e acompanhe aí Até o final rapaziada E aí And this world ain't right Won't accept it Negative energy I expect it Once it's in your mind It's infectious So fight for your life And reject it You better give me space I'm protective My adrenaline spikes When I'm flitin' And if you stay in my way I'm aggressive Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate He's back and better than never I can feel my heart rate Adrenaline pressure It's stormy weather Lightning, thunder, pouring weather Yo, I'm a go-getter Try to do it like me But I do it better I got a mind that's clever The beast inside As competitive as ever I'm conscious My subconscious An accomplice to me I promise the darkness I can honest believe But don't cross me I might lose control Of the lost beast You pass my way inside With the key control By fight or flight And this world ain't right Won't accept it Negative energy I expect it Once it's in your mind It's infectious So fight for your life And reject it You better give me space I'm protective My adrenaline spikes When I'm threatened And if you stay in my way I'm aggressive Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate Over the edge Feel like I'm floating I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is said and done Oh I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit That my mind is breathing in Break out All I've got to see Spent all my life Holding all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Burn in the bridge That keeps us I'm here and I'm feeling Fearless Exaggerated That's what you assume The story's over Now I must conclude I am conflicted Watching where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I weigh the person you are Oh Break out Break out I've got to see Spent all my life Holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Mama said you're meant to burn as bright As a star among the midnight sky All the pressure blinded me All the pressure blinded me But now I see I'm not different from the rest You said I'd fly away You said I'd fly away But my walls have kept me down Now I'm lost and I'm afraid And I'm close to hit the ground You said I'd fly away You said I'd fly away But I'd keep on falling You said I'd fly away But I'd keep on falling But I'd keep on falling But I'd keep on falling I'd keep on falling Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau